Do interior pro mundo, DK011 na voz, de nova, dá uma atenção aí família, escuta aí De ser meu amigo, desfechar comigo, mas no fundo sabemos que não é isso Mas no seu jogo eu não caio, sou coringa desse seu baralho, brindado e protegido Quem me protege não dorme, deixa tudo nos conforme, disposa comédia, fudido E aquele que lá atrás se corrompeu, foi lá na frente e vai contar comigo Vou ajudar porque sou diferente seu, e o seu débito é com Cristo Que esse mundo não gira, ele capota, caso ele trava uma rasteira Aplica não tem barreiras, que eu sou pé na porta Caso ele trava uma rasteira Aplica não tem barreiras, que eu sou pé na porta Que esse mundo não gira, capota Caso ele trava uma rasteira Aplica não tem barreiras, que eu sou pé na porta Aí aproveitando, vai sair prévia lá no canal do brabo, neguinho favelado Dá uma atenção lá família Aplica não tem barreiras, que eu sou pé na porta E aí E aí E aí E aí Obrigado.